Continua assim, viu? E olha só, nós estamos agora numa barreira da Polícia Rodoviária Federal e por sinal aqui neste ponto é o segundo dia que acontece essa barreira. Então assim, quem está entrando em girassol é parado por esses policiais aqui nessa última barreira. Agora, quem está saindo de girassol vai ser barrado a cerca de 5 metros à frente onde também está acontecendo outra barreira da Polícia Rodoviária Federal. Hoje eles ganharam reforço, viu, Loares? Hoje eles estão aqui com um ônibus bem aqui do lado. Por quê? Por causa da questão de deslocamento. Para deixarem aqui, caso precisem ir a um banheiro, não vão mais precisar ir lá na unidade, lá na escola municipal, né? Eles têm esse ônibus que tem um banheiro, tem um sofazinho e eles podem então intermediar aí. Vai um, o outro fica aqui na espreita porque aqui não vai ter fim essa barreira, né? Então eles estão fazendo esse trabalho aí diuturnamente para justamente ver o que pode ser feito em relação ao Lázaro. Agora, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás emitiu uma nota ao Loares e a gente faz questão de passar para os nossos telespectadores que também estão aflitos em busca de informação. As equipes policiais, né, que compõem a Força-Tarefa continuam, hein, gente? Nada de parar, nada de parar um dia, não. Vai continuar aí até a captura do Lázaro. Sobre o carro encontrado incendiado, o veículo será periciado. E só após o resultado será possível confirmar ou não se foi utilizado pelo fugitivo. E aí, sobre aquela conversa, né, um possível local onde o Lázaro poderia ter se abrigado, o Lázaro, que foi encontrado no local, será periciado também, né? E só após o resultado pode ser, pode dizer ou afirmar se era dele ou não. Outra questão também é sobre a notícia de que um advogado, né, estaria negociando aí para que ele se entregasse. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ainda não chegou nenhuma informação sobre essa conversa, né? O caso fugitivo realmente aí esteja sendo representado por algum advogado e haja esse interesse, é solicitada aí a Força-Tarefa. E a Força-Tarefa quer sim ser procurada para também colocar um fim, né, a tudo isso. E a Força-Tarefa continua avançando nas buscas e a operação acontece diuturnamente. E mais uma vez, se você tem informações concretas, reais, se você tem certeza, a mesma certeza que você é você mesmo e que existe Deus no céu, então, ó, ligue para o 61, manda mensagem para o 061-99839-5284. Mas vale lembrar que a sua opinião, a sua estratégia policial, não precisa ser passada para as forças policiais neste momento. Eles não precisam de dicas, não precisam de informações falsas. Eles precisam saber onde estão o Lázaro para irem lá imediatamente e prenderem ele.